Como aconteceu em Emaúdo Jesus, nós nos encontramos aqui Para ouvir Tua palavra, partilhar o pão E praticar o que diz Não adianta fugir ou ter medo Encontraremos Jesus Seja tarde ou cedo Abre nossa mente Para compreender Que não abandonas a história Nos ajuda a fazer Não adianta fugir ou ter medo Encontraremos Jesus Seja tarde ou cedo Abre nossa mente Para compreender Que não abandonas a história Nos ajuda a fazer Que não abandonas a história De compreender Tua palavra Que a paz do Senhor esteja em nós Apontando o caminho De nossa caminhada Não adianta fugir ou ter medo Encontraremos Jesus Seja tarde ou cedo Seja tarde ou cedo Abre nossa mente Abre nossa mente Para compreender Que não abandonas a história Nos ajuda a fazer Nos ajuda a fazer Nos ajuda a fazer E... Abre minhania Abre minhania Abre minhaena Abre minhainha Abre minharica Abre minha ação Abre minha sana Legenda Adriana Zanotto